Três dias de câmera comprada, estamos na praia de Nova York e vamos finalmente testar se essa câmera é a prova d'água ou não. Mano, não faz isso, velho. Vou fazer agora. E aí, galera. Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Canal Salles. No vídeo de hoje, nós vamos visitar a praia de Nova York. É de Nova York? Vamos visitar a praia de Nova York, vamos andar de balsa, vamos fazer um tour. E eu estou indo andar de balsa propositalmente pra poder gravar pra vocês, que é um tour onde o menino Neru vai levar a gente. E eu também vou fazer uma propaganda pra poder circular nas redes, né? Sabe aquele anúnciozinho? Então, vai aparecer no YouTube, no Twitter, no Instagram, no Facebook. Vai ser um marketing grande e tem que ser o mais Salles possível, o mais idiota possível. E aí eu vou fazer uma cena tatuando ele numa balsa, quase numa lancha. E aí a gente estava saindo agora pra poder ir pra lá. E olha o que que chegou. A maca. A maca, mano. Eu comprei uma maca, porque tem vários clientes pra eu poder tatuar aqui, né? Porque eu já falei pra vocês que tatuador pode trabalhar em qualquer lugar do mundo. E a maca chegou. Mentira, esse daqui é o segundo serviço dele de massagem. Massagem table. Não era pra falar, velho. É massagem com happy ending. Aquele entendeu, deixa eu falar. Não, é isso, gente. Queria mostrar essa notícia maravilhosa. Mas pra quem me segue lá no Instagram já viu. Porque eu vou fazer os stories agora e, né? Vem que seguir a gente. Não. Vem que seguir a gente. Meu amigo, olha a beleza desse lugar. Olha esse chão de mármore. Mereço, né? O cara estraga meu vídeo. Chegamos na World Trade Center. Quem tá acompanhando todos os vídeos aí dos Estados Unidos já viu. O primeiro vídeo a gente vê aqui, né? Vem? Vem com a Thaya. Ah, eu não estava. É, vim com o Nehru agora. Porque é romântico, né? Vim com a Thaya e agora vim com o Nehru. Todo lugar que você vai aqui e por aqui, a trajetória é sempre esse lugar. E você sai assim, lembrando assim. Eu estou em Nova York. É tão bom. É aquele ali que a gente vai, ó. Vou dar uma rolazão no mar. E é 2,75, velho. A gente vai pagar 2,75 pra dar um rolazão de super lancha. Conhecer os golfinhos, Aquaman. Nada com as baleias. Ariel. Ariel, se estiver solteiro. Me liga aqui. Aquaman. Aquaman já falou. Aquaman também se estiver solteiro. Mano, olha esse céu. Olha esse céu, né? Olha aqui. Caraca, tá saindo, tá saindo. Tô mais na criança. Ó, sabe o que é, Piel? Eu já fui da marinha, já andei de navio, já andei de barco. Tem 10 anos que eu não ando disso. Só que é diferente, né, por exemplo. Tamo... Tamo em Nova York. Na Nova York. Na Nova York que eu não tô falando. Felizão. Tamo de super lancha. Que balsa é mó feio, né? É. O bagulho é falar super lancha. Ô, vamos lá embaixo fazer essa aventura? Vamos. Nem sei se pode, mas... Já pensou que a galera tá olhando assim? Daqui a tudo na mente cai lá na água. Não tem ninguém aqui. Acho que não pode ficar aqui, não. Eu tô nem aí. Maluco! Filma aí, Daniel. Filma aí. Eu tô felizão, velho. Muito maneiro. Vai, Corinthians! Vai, Brasil! Caralho, queria fazer uma live, velho. Mas aí, eu tô sem bateria. Na moral, velho. Olha essa cena! Olha essa cena, maluco! Muito maneiro, velho. Se cair da mão, já era. Ai, ai. Falaram assim pra mim. Vem, cara. Falaram assim pra mim. Sai da marinha, não. Ser tatuador é coisa de vagabundo. É verdade. Gente, não se mete com tatuagem, não. Que isso não leva a nada, entendeu? Deixa pra lá. Não faz o curso, não. Deixa quieto. Gente, olha a estátua. Estátua da liberdade. Olha lá. Pequenino, irmã, está lá. Está muito vento. Está muito barulho. É o único jeito pra grá. Nós vamos fazer um total de duas paradas. Chegamos primeiro no Brooklyn. Vamos ficar um tempinho aqui, porque vai desembarcar uma galera e vai chegar outra galera. Porque isso aqui, mano, não é pra passear, tá ligado? Isso aqui é pra fazer um transporte de uma ponta a outra. É a passagem de um transporte, a 2,75. Só que como a gente está turistando, mano, isso aqui é lindo. É muito maneiro. Ele tirou uma foto de mim. Na moral, segue a gente lá no Instagram pra você ver. A foto está incrível. E aí, como ele dá uma paradinha, nós vamos entrar aqui pra poder conhecer... Conhecer como é que é dentro do barco. O que é aquilo ali, Nero? O chapéu do cara. Tem uma cantina dentro do bagulho. Muito, muito legal, véi. E aí tem a galeria sentada na janelinha, né? Tem lugar pra tomar café, chá, bebidas em geral. Vende várias paradinhas de lembrancinha, remédio pra quem tá com enjoo, véi. Vende remédio no bagulho. Você pode estar estressado com o que for. Você vem aqui e você relaxa. A mente, véi. Que isso, mano. É muito gostoso estar aqui. Eu quero fazer uma cena tatuando ele lá fora pro comercial do YouTube. Só que o barulho tá insuportável. Se liga. Tá muito alto. Vou botar o tripé ali fora. Vou armar a câmera. E aí a gente meio que vai ficar preparado pra gravar. Assim que a balsa parar, a gente vai começar a gravar. Se não der tempo, eu não sei o que eu vou fazer. Mas é 30 segundinhos, é muito rápido. Então tomara que dê certo. Bom, como vocês puderam ver, conseguimos gravar. E, mano, o vídeo ficou muito legal. Ah, galera. Ali vem onde é que a gente chegou? Na Bia. Olha que coisa linda. Três dias de câmera comprada. Estamos na praia de Nova York. E vamos finalmente testar se essa câmera é a prova d'água ou não. Mano, não faz isso, véi. Vou fazer agora. Tirei o microfone da câmera e coloquei... Eu tirei do modo wide e coloquei normal. Porque dizem que fica melhor, não sei. Mas o áudio vai ficar meio bosta. Mas debaixo d'água também não dá pra falar, né? Então tanto faz. Vai dar bosta! Eu não sei como é que ficou as imagens lá da água. Eu acho que não dá pra ver debaixo d'água porque a água aqui é escura. Mas, velho, que sensação gostosa, mano. Eu tô aqui porque agora eu vou tomar um banho. Porque a gente vai voltar pra casa. Vamos pegar a balsa de volta, sentido o centro de Nova York. E a todo mundo que tá comentando aqui nos vídeos. Dando ideias pras vídeos. Comentando, participando. Muito obrigado a todos vocês que têm participação. Vocês são incríveis. E nós estamos nos Estados Unidos. E tem muita coisa. Muita coisa, velho. E aí E aí E aí E aí E aí E aí